Repertório, o nome do vozinho, o voz, solta! Pegar as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tem cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro, amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E há dias que quase caímos Mas olha nós, nós somos humanos E sorrimos e quase choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção Arte M divulgações A qualidade que você propõe Pegar as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tem cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro, amigo Tu tem cara de tudo que eu sonhei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E há dias que quase caímos Mas olha nós, nós somos humanos E sorrimos e sorrimos E também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Nossas mãos no mesmo volante Em direção Em direção Em direção Mais um repertório Vida Se você não me quer, tem quem queira Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que você vai uma parte fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque água morna serve nem pra chá Se você não quiser Nada a sério Eu espero E não se arrependa de me devolver pra rua Não tem nenhum temor Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Se não quer nada a sério Eu espero E não se arrependa de me devolver pra rua Não tem nenhum temor Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Arte M divulgações A qualidade que você procura E por mais que eu queira E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Estão sendo pra gente? Estão sendo pra gente? É nada a sério É nada a sério Eu espero E não se arrependa de me devolver pra rua Não tem nenhum temor Sucesso do meu parceiro, meu senhor E para com isso Lembro que a gente combinou Quando briga outros faz as fases Quando altera após o outro dá um anticovarde Sei que um dia que desgasta a gente Tem uma porrada de gente te botando pilha Querendo acabar com nosso relacionamento E para e pensar direito Lembra dos beguengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Arte M Divulgações A qualidade que você procura E para com isso Lembro que a gente combinou Quando briga outros faz as fases Quando altera após Sei que um dia que desgasta a gente Tem uma porrada de gente te botando pilha Querendo acabar com nosso relacionamento Mas toma cuidado com essas falsas entregas Para e pensar direito Lembra dos beguengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Pensa na canseira que vai dar Procura Procura uma boca similar A sua O corpo compatível Que compara aos céus Tem que me arrumar Entrar no carro e passar pra buscar Alguém que conheci Numa bebê de um relacionamento É isso que seu átio está dizendo E o que, e o que? Não me dá Não me dá Não me dá Não me dá Caçando umas bocas até altas horas Suando em outras camas Nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá Não me dá Esse trabalho de conhecer Caçando umas bocas até Suando em outras camas Nada a ver Atrás de uma cópia de você Arte em divulgações A qualidade que você procura Tem que me arrumar Entrar no carro e passar pra buscar Alguém que conheci Numa bebê de um relacionamento É isso que seu átio está dizendo Não me dá Esse trabalho de conhecer Caçando umas bocas até Suando em outras camas Nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá Caçando umas bocas até Suando em outras camas Nada a ver Atrás de uma cópia de você Aproveita e vem gravar aqui um vídeo Aqui com a galera de Candel É a parte que faz o cara Beber cachaça até amanhecer o dia É assim ó Vai boy Em frente ao espelho eu ensaiei Conheço, penso, a timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei tua reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim E depois que eu toque a seu coração Se existiram ou não Mas se tornaram sim Deixa sua mãe virar minha sogra Quero seu irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra Quero seu irmão como um cunhado Só te peço isso Deixa sua mãe virar minha sogra Deixa sua mãe virar minha sogra Me desculpe vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa laca, de boné pra trás Bem na hora da novela Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala, e que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Vai me desculpando a rosadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixou namorar sua filha Vai me desculpando a rosadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou Vem em vídeo Ainda não me chame de meu nego Porque é assim que ela me chamava É um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou Sei que esse sentimento é pendente Que existe em bagunça na minha mente Vai passar no dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê É um apelido carinhoso É um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Porque é assim É um apelido carinhoso É um apelido carinhoso É difícil de esquecer Oh boy, aproveitar o engancho aqui dessa música romântica Me pediram ali um pedaço de pele na pele Bota aí Porque pele na pele É coisa diferente Você tenta o máximo evitar a gente Você destrata bem, esconde o sentimento Mas sei que tem um te amo engasgado aí dentro Porque sua boca cola tá na minha é tão natural Conexão tão foda que essa nossa transa fica surreal E quando você mente com a cidade toda que já me esqueceu O teu corpo desmente quando tá na cama em cima do meu Porque sua boca cola tá na minha é tão natural Conexão tão foda que essa nossa transa fica surreal E quando você mente com a cidade toda que já me esqueceu O teu corpo desmente quando tá na cama em cima do meu Em cima do meu Eu tô perdido nesse olhar que seca Essa paixão eu já perdi assédia E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer menos se eu arco Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e me de tudo um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Brinquei com fogo e chamei o perigo Sempre a chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem me bebeu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou Sempre a chorar eu choro Eu vou contar até três E vou te esquecer E vou te esquecer Quer ver Não deu fazer o quê Eu vi Quando soube por aí que você disse que está bem melhor Sozinha Que eu vou sentir saudade No tempo em que você era Só minha Eu pensei, tadinha Eu te esqueço Mais rápido do que um flash dobra aquela esquina Mais rápido do que um flash dobra aquela esquina E pra te provar Eu vou contar até três E vou te esquecer Quer ver É Não deu Peraê Eu vou contar até três E vou te esquecer Quer ver É Não deu Não deu pra ser o quê Não deu pra ser o quê Na situação de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso Que me deixou com o coração Mogue de medo de se machucar Coração Calejado pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim me esquece Se me quer mesmo pra você Que você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim me esquece Se me quer mesmo Promete Mais um ano do TBT, mais um ano Assim ó Puxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ó que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Sem dinheiro pra beber Sem dinheiro pra beber Eu sou campeão Eu sou saúdo Sem dinheiro pra beber